Se acessa lá no site suamusica.com Sozinho na mesa de um bar Parente demais de atenção Com os olhos cheios de lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei, disse rei Teste uma dose de amor E uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom peste desculpar Falando que amor e carinho Não tem no fris e no bar Se não tem amor e carinho Dá cerveja e pinho Desce, desce E desce o amarelinho Desce, desce Desce champanhe, baldinho Que amor dá ruim de mim Encontra se não tem amor e carinho Cerveja e pinho Desce, desce O amarelinho Desce, desce Desce champanhe, baldinho Vamos beber pra não chorar Se a música nova do safadão Solzinho na mesa de um bar Carente demais de atenção Com os olhos cheios de lágrimas Garganta seca igual meu coração Respirei Desce, desce Desce uma dose de amor E uma garrafa de carinho, por favor Aí o garçom peste desculpar Falando que amor e carinho Não tem no fris e no bar Se não tem amor e carinho Desce cerveja e pinho Desce, desce Desce o amarelinho Desce, desce Desce o champanhe, baldinho Que amor dá ruim de mim Encontra se não tem amor e carinho Desce cerveja e pinho Desce, desce Desce o amarelinho Desce, desce Desce o champanhe, baldinho Vamos beber pra não chorar Música nova do safado Almoçar Cerveja e binho Já que tá todo mundo no clima Cês vão escutar muito isso aqui Até o carnaval Pega a metralhadora, meu filho O paredão zangado Grave tá batendo O médio tá no talo E a cordeta tá doendo Pega a metralhadora Trata, trata, trata As que comandam vão no trá Trata, trata, trata Trata, trata, trata As que comandam vão no trá Trata, trata E acelera aí Trata, 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 trata As que comandam vão no trá Trata, trata, trata Trata, trata, trata As que comandam vão no trá Trata, trata O paredão zancado O grado tá batendo O médio tá no caminho Tá doendo Todo mundo assim, ó Pega metralhador As que comandam vão As que comandam vão E acelera As que comandam vão As que comandam vão Pega metralhador Vem pro lounge do safadão Que cabe em todo mundo Eu abro os meus olhos E beijo o nascente No quarto ainda sinto Seu perfume pelo ar Sua marca de batom Aqui na cabeceira Uma foto de nós dois Reliço às mensagens Todas do meu celular Pensava em casamento Mas eu deixei pra depois E até pra na busca Pega metralhador E os meus olhos A verdade Qual tom foi sinceridade Me entreguei por efeito E você fez a metade Vou passar uma borragem Nas linhas da nossa história E apagar com graça O que ficou na verdade Com a mão em cima Mão em cima Assim, ó Vem pro meu lado Vem, que hoje vêm Vem, que hoje vêm Vem, que hoje vêm Além de um copo cheio Eu quero é terminar A noite com alguém Vem pro meu lado Vem, que hoje vêm Vem, que hoje vêm Vem, que hoje vêm Um patela em casa Com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem, vem, vem Eu não consigo enxergar Nos teus olhos a verdade Faltou com sinceridade Me entreguei por interesse Pela vida Eu vou passar uma borracha Nas linhas da nossa história E apagar com cachaça O que ficou da vida Canta comigo, canta comigo Vamos cantar, vamos cantar E vem pro meu loja E hoje vem, 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 vem Além de copo cheio Eu quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu loja E hoje vem, 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 vem Trapela em casa Com champanhe Só nós dois imagina Que chão! Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar Eu mando flores, chocolate e cicatão O meu problema sempre foi ter grande coração É o leite do outro dia Com o estilo do amor É o leite do outro dia Vamos pegar a praia Dê saudade do seu beijo Com o prato todas e paz E aí, tamadare! Levantem as mãos Faça energia positiva pra nós aí Todo mundo, moçada Joga em cima Puxa, Inês! Tô namorando Todo mundo 99% E aí, tamadare! Você tem vagabundo Quero você ter vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando Todo mundo, moçada E 99% Anjo pra ver Você tem vagabundo Quero você ter vagabundo Safado e elas gostam Joga a mão em cima e diz Vai, safadão! Vai, joga, joga, joga Vai, joga, joga, joga Vai, joga, joga, joga Eu abro a porta e puxo a cadeira no jantar A luz de belas pra ela se apaginar Eu mando flor e chocolate sem cartão Com o meu problema sempre Eu ligo do outro dia, hoje Pega uma praia, dança a noite Do seu beijo e trato todas iguais Duque do outro dia, hoje Duque do outro dia, hoje Tô namorando Todo mundo, moço 9 e 9, noci будут Mas aquele almoço é vagabundo Safado e elas gostam Toma manorando Todo mundo, moço Todo mundo, moço Todo tê, hoje Já nem você tem vagabundo, já nem você tem vagabundo, safado e elas gostam. Estecladinho do champanhe diz, é pra balançar. 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 R.M. R.M. Cavações. Eu vou convocar. As novinhas bênçãos. Pra fazer o aquecimento e sentar devagarinho. Só pro cem bobre. Que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. Que o clima tá gostosinho. É o beat do grau. O bandeiro e o cabaqueu devagarinho. Devagarinho. Devagarinho, que eu vou dar é? Devagarinho. Desce novinha com a mão no joelhinho Vai, vai, vai Ora que desce novinha com a mão no joelhinho Vagarinho, vagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Eu vou convocar, sovinhas pense Fazer o aquecimento e sentar devagarinho É só tu se encomer que o clima tá gostosinho O clima tá gostosinho, que o clima tá gosto É o bicho grave, o pandeiro e o cavaquinho Devagarinho, devagarinho Vai, vai, vai Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão no joelhinho Só eu que faço do jeito que cê gosta, danada Eu não é, só eu faço do jeito Caraca, que pra ele cê não conta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, vem de roça, né mãe? Viciou na pegada do papai Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa empurrada Se caiu a picha, você fez a escolha errada Hoje eu não quero te induzir a nada Diz comigo todo dia, vai ser cama Ele é Zé Mané e não entende nada de remolir Ele é Zé Mané e não entende nada de remolir Eu não é, só eu faço do jeito Eu garanto que pra ele cê não conta Você é muita areia Sei que você tá mal acompanhada Diz com a boca aí Te troca por amigos, te deixa empurrada Se caiu a picha, você fez a escolha errada Longe de mim, não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia, vai ser cama Uma rodada Ele é Zé Mané e não entende nada de remolir Só eu faço do jeito Eu garanto que pra ele cê não conta Cadê o barraque? Cadê o barraque? Tá viciada na pega, doutor Marcone Eu saio Barraca, cadê o pedrinho? Garanto que pra ele cê não conta Xereba, cabelinho Meu prefeito, garotinho, tamo junto De uma sala de Santa Cruz Uh! Pra clube São Verdade, Tamires, um beijo Quem gostou dá um gritinho aí pra nóis Tem ou não tem? R&M Gravações Uma sala da Premium A melhor ótica de Santa Cruz Do Capivari, do Alô Guguinha CD Novinha, cê tá na minha Fofo dos confeitos E cê tá sensacional E rebola pra geral Botar o cadáver Dento na boca e vim na boca Começa a tremer Treme 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 pro papai Treme, 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 treme N 거 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Duolão, vim na Cê tá na minha vida Gosto quando tu fica Dá nada pra você Toda perdem balinha E cê tá sensacional Rebola pra geral Tá louca, tá maluca Toda porra vira louca Começa a tremer Vai, vai, vai Treme, 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 treme Rebola 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 RM Gravações Rebola 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 Da última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Minha rota espanha Eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o rapinho Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro De medir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quatro anos A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher É a do cartão também? É a do cartão 21, 21 Oh rapaz É levo do crédito Eu sosseguei Eu sosseguei Amiga Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amadu! Ela gosta muito de viagem É bote A tequila E breja Mas sempre quando Chama uma amiga Escuta que o namorado Não deixa Nunca foi De qualquer Comecinha Que o coração Dessa mina Balança Mas se vê Que não é culpa Dela Se o dedo Dela Não curte Aliança Mas é fácil De ver Que é sozinha Ela rouba Qualquer cena Mas dessa vez Você não tá sozinha Porque toda loura Tem sua porém E fazer ela De namorar Isso dela É má Já quer Manda passar Outro dia Que a frase do dia É Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Amiga Parceira Só se for amiga Solteira Viva e louca Curte a vida E o melhor Vou te dizer Só sabe Suas loucuras Sexta-feira Nós também Aracaju Feste Vela Sergipe Só se for amiga Solteira Amiga Xerebo Nem vai Tadeu Vai não Vai não Vai não Vai 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 Tadeu Vai 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 Ela gosta Ela gosta Muito de viagem Bote Café Mila E beijo Mas sempre Quando chamam Amiga Escuta Que o namorado Não beijo Nunca foi Por qualquer Comecinha Que o coração Dessa Mina Balança Se bem que não É culpa dela Se o dedo dela Não curte a mudança Se passe de ver Que é sozinha Ela rouba Qualquer cena Mas dessa vez Mas dessa vez ela não tá sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga Parceira Só se for Amiga solteira Amiga Parceira Só se for Amiga Amiga Parceira Só se for Amiga Solteira Amiga R&M Gravações Canta comigo Vai Amiga R&M Gravações R&M Gravações R&M Gravações R&M Gravações Ter que também E o que eu sei É que daqui Pra frente Vai ser nossa cidade O nosso endereço Nosso parking Marcela Pensava que ele fecha Imaginando chupa de arroz E nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe que é na igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Não poder de cidade, nem de telefone Só escolher ser feliz Talvez com o endereço, mesmo apartamento Em frente da igreja, a matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei, me apaixonei Perdi da mente E o que eu sei? Tá na chuva pra se molhar, meu filho Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Meu amigo Fábio Moçada do grupo Cardan Tomando uma chuvinha agora, né Fábio? Mauro Marcelo Bora beber, bora beber E bota um litro pra sofrer Repertório novo do safadão, puxa, R10! Bora beber, bora beber, e bota um litro pra sofrer E você tá carente, tá chorando por ele Você tá tomando todas, mas não esquece dele Que tá todo dia, isso não é defeito Pra quiser pegar logo, que tu ainda tem jeito E compra um saco de gelo, um escarpa de coco Vai tomando, uma, duas, três, até esquecer Pede mais um, na rocha, na caçada Eu disse, para de chorar, se laça Do pra sofrer, bora beber, bora beber Bota um litro pra sofrer, bora beber E bota um litro pra sofrer É, você tá carente, tá chorando por ele Tudo serve, você tá tomando todas, mas não esquece dele Mas todo dia, isso não é defeito Mas desaprenda logo, que tu ainda tem jeito E compra um saco de gelo, uísca, água de coco Vai tomando, uma, duas, três, até esquecer Pede mais um, na rocha da caixada Esse cara de xarapa, toma tudo pra sofrer Bora beber, jadir Bota um litro pra sofrer Pedrinho safado, eu cheiro a erva Tá com medo, Israel da mídia Tem mulher solteira, então manda nega, tá comigo E se você quiser, vou É pra ser minha direção Minha, baby Minha secunduição Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você pulou Deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, foi só teu, meu coração Mas você pulou Estou precisando de vocês, camarote Todo mundo assim, assim, ó Oh, 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 pulou Maradou o nosso, ninguém Moçada do fundão, tá vindo aqui, hein Oh, pulou O demais, você não diga Agora deixa cair na sua frente, na sua Que é prioridade Que é prioridade Exclusividade Dá um jeito Dá um jeito É pra ser minha diversão A minha bebida Minha secunduição Se você quiser Eu te dei amor, eu te dei amor Bela nascimento Um beijo grande, Bela Eu me aceito com missão Que gostou pra esse barulho É quem me vê desse jeito Não sabe o que tanto machucar meu peito Tristeza Solidão Eu posso até ter meus defeitos Mas sei, não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho coração Eu jurei de amor E a meu jurei E ela jurou me amar também Mas me deixou Me brilha Mas eu não se enxerar no cabelinho Quem quiser tomar no meu, meu garotinho Eu tô aqui Quem tá solteiro hoje, Itamadara Quem veio solteiro hoje pro show? Por isso agora Eu vou fazer um pedido pra você Com a mão em cima Com a mão em cima faz assim, ó Vem! Vem! Vem, pega eu Vem, pega eu Minha dota que eu tô querendo sozinho E depois que ela me deixou Negar eu que cuida a Deus Negar eu que o tua casa Minha dota que eu tô querendo calinho Tô carente de amor Oh, 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 oh E depois que ela me deixou Oh, 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 oh Tô carente de amor Moçã, pode ir Seu nome, cueca! Leandro Rodrigues, o melhor manjeiro do Brasil Estilo Tele Virada eu jurei na amor pra alguém E ela jurou me amar também Luísa, boa na Wesley Cat Mas eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim E eu tô aqui, largado esperando Pois ou agora Eu vou fazer um pedido a você Quem é que vai me querer? Oh, bem! Eu vou fazer um pedido a você Minha dota que eu sou querendo sozinho E depois que ela me deixou Negar eu que cuida a Deus Leva eu pra tua casa Minha dota que eu tô querendo calinho Tô carente de amor E depois que ela me deixou Oh, 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 oh Mais um abraço Depósito de bebida Meu dia Meu dia Você que começou o ano 2016 Complicado aí no relacionamento Você só tem dois caminhos a seguir Ou você continua sofrendo pela pessoa que não merece Ou então você capricha a sua dose Chama o SAMU E vamos dar virote, menino Amar alguém que me enganei Me apaixonei pela pessoa E o nada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão Nessa missão Acreditava nas suas palavras Você não vale nada Pra mim você não vale nada Levante as mãos Hoje eu vou Vai, tamar na aré Que hoje é o bem bar A noite não tem Prepara Um, dois E eu vou dar virote Eu vou dar virote Essa patata está estrada E essa vida é pra quem pode dar virote Eu vou dar virote E pode chamar o Augusto Que hoje eu vou tomar glicose Eu vou dar virote Eu vou dar virote Eu vou dar virote Eu sou patata está estrada E essa vida é pra quem pode dar virote Eu vou dar virote Eu vou dar virote Mão pra cima todo mundo Chama o SAMU comigo Chama o SAMU Chama o SAMU Gorduchão Faz o barulho Chama o SAMU Chama o SAMU Pra mim você Pra mim você Pra mim você não vale nada Deixa eu chegar nessa galera aqui Deixa eu chegar nessa galera aqui Nessa moçada aqui Essa moçada aqui Pra dar virote Vá por dois Para mim a minha vida Pra quem pode dar virote Eu vou dar virote E pode chamar o uuuu Vou dar virote Vou dar virote Eu vou dar virote Vá por dois R&M Gravações Canta aí, vai! Mas que cara de palma sua Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno E lembra dos lugares Deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga gata que você Com ela que eu tô fazendo amor Pertenceu Me encontrava na balada Sem ninguém pra atrapalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau Vou desligar Hoje eu tô putão, hein? Vai, vai, vai Pra cima, pra cima Aqui só rola coisa fina O baile rola e ela desce Viva o quê? Viva o quê? Viva o quê? Hoje eu tô? Viva o seu corpo, tchau Viva o quê? Viva o quê? Viva o quê? Você que é luxo quer sentir tesão E para mim a diversão Tá vendo aí como na chuva é mais gostoso? E eu sou Para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou vagaceiro Se acha que é bonito é que o Rave quer tá aqui Ela quer sentar, só quer saber de pé espalhar No meio da puta e eu viva Ela quer sentar, seu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar Ela quer sentar, só quer saber de pé espalhar No meio da puta e eu viva Vai mãe, vai mãe Ela quer sentar, vai da carinha de safado Coleguinho, coleguinho, coleguinho Aqui só rola coisa, vem no baile rola e ela desce Viva bagaceira Hoje eu tô podão Tô sem limite no decote da novinha E ela mexe Vem pro meu colo Hoje eu tô podão Panaca e para de enralar no chão Você que é luxo quer sentir tesão E para a minha diversão O Toro Rabi quer levar Pra cima, pra cima Eu sou Para mim esse amor vai da cama pro colchão Eu também sou vagaceiro E certa banda é o safadão Como é que é? Ela quer sentar, só quer saber de pé espalhar No meio da puta, apaga a cacá Ela quer sentar, meu corpo quer dançar Carinha de safado e quer levar Ela quer sentar, só quer saber de pé espalhar No meio da puta, e ouvir papaca a cacá Ela quer sentar, olha a carinha Quem tá molhadinho, molhadinho, dá um gritinho aí pra nós Daqui a pouquinho ainda tem Matheus e Calão, amiguinho Eita, tá mandando é diferente Igual isso aqui, só no Alida Beat E a 31 de janeiro, hein Hoje é farra, pinga e foguete, menino Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda sempre trabalhar Pegar o meu nome E você pra casa diz Mas todo fim de tarde A galera me aciona Mas de novo Deu em zona Vai ou não vai, Tamadaré? Vocês tem que dizer assim, ó Vai, safadão Vai ou não vai, Tamadaré? Então puxa, RD Olha que as luzes tão buscando Tão tocando Nada pra disto e o pau tá quebrando Ir trabalhar Amanhã é o cacete Hoje é só farra, pinga e As luzes tão buscando Jiqui e voz Tocando Tô nem barreto e o pau tá quebrando Ir trabalhar Amanhã é o cacete Hoje é só farra, pinga e foguete Que diz, meu nobre Olha que hoje eu quero um dia Diz, eu sei que eu quero paz Sentir o cheiro dela Que eu nem me lembro mais Pegou no meu planejo Toda sempre trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra cá Ô, Daisy Meu amor Pinha, pinha Era pra tomar um Amar de novo Deu em zona As luzes tão buscando Jiqui e voz Tocando Amado Batista E o pau tá quebrando Ir trabalhar Amanhã é o cacete Hoje é só farra, pinga e foguete As luzes tão buscando Tocando Tô nem barreto e o pau tá quebrando E trabalhar Amanhã é o cacete Hoje é só farra, pinga e foguete É a minha amiga As suas emoções Eu vou me dar um tempo Pra quê? Vou recitar as suas ligações Tudo? Mais leite Com pé dentro do vento Tem um tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu volto às horas pra te encontrar Canta pra mim, vai Café, espinha O cigarro apagado O sentimento Na sincrasia Acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Pra não ouvir de novo É que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver Aí meu pé Assim ó Assim ó E assim ó E aí E aí Você Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar É o Dê Rodríguez 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 Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Pra valer Pra valer Mário, você fechou E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho na porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Pra valer Que agora vai ser pra valer Agosto da Sione Bruno Rei Eu vou me dar um ré Pra ajeitar as minhas confusões Tô recitar as suas ligações Eu tô perdendo bem O que é esperando aqui Nesse sofá Eu vou passar mais pra te encontrar Café, espinha, um cigarro, papo O sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho na porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Vou passar mais pra valer Agora vai ser pra valer Vai! E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Eu sei o caminho da porta Fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Pra valer, pra valer É mãozinha com o Suelito Vamos juntos, juni atrás Passada aqui em cima, um beijo Eu vou me dar um tempo Banda Vingadora, pega a metralhadora Pega a metralhadora agora Todo mundo, todo mundo Pega a metralhadora, vai R.M. Gravações Paredão zancado Gravação zancada Tá batendo Roradio tá no talo Corneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar As que comandam vão lutar O paredão zancado O trapo tá batendo O médio tá no talo E a janeta tá doendo Pega a metralhadora 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 Ximari As que comandam Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora E acelera